Quando você não gostar de alguma coisa, pode me chamar no canto, falar com calma, de boa, não precisa gritar, pra gente não criar uma coisa pior ainda. Beleza, ela falou tudo bem, me desculpa, ficou desculpado. Quando aconteceu no dia da votação, ela passou, xingou, tipo assim, me xingou de cu, então... Eu xinguei isso a você. Tá, pra mim e pra outra pessoa, eu me senti ofendido, e aí eu falei pra ela. Pô, Júlia, por que você fez isso sem necessidade? Aí ela começou... Ainda bem que a Gisele deu as costas pra ela, gostei. Porque, ô, essa Júlia tá se achando também, né, cara? Poxa vida, pô, podia ter um pouquinho mais de humildade, sei lá, né, falar de boa, tranquilo. O Servo tá falando numa boa, né, tá citando essa parada no jogo do Discord, teve que botar ela lá, mas tá falando numa boa, pô. Ela, né, ofendeu o cara lá, e... E aí, no final, ainda assume mesmo que não tem arrependimento algum, e é isso mesmo, entendeu? Então, assim, não sei, acho que poderia ter sido um pouquinho mais humilde, né, poderia... Igual o Servo tava falando, e que não pegou, acho que no vídeo, no começo ele fala sobre uma outra situação que aconteceu, e que essa situação a Júlia pediu desculpas, né? Mas aí ela foi lá e fez essa outra situação, que foi ter xingado ali, né, não só ele, mas alguém lá, e não pediu desculpas e nem teve atitudes demonstrando que tava, né, arrependida de alguma coisa, né, e aí ela assume isso daí, tá? Só acho que ela poderia ser um pouco mais humilde no jeito de falar, né, tipo assim, ah, olha, eu fiz isso mesmo, mas não me arrependo, o jeito que ela fala soa muito arrogante, sabe? Não sei qual que é a sensação que vocês tiveram com essa fala dela, tá? Enfim, antes de encerrar o vídeo, um recadinho bem rápido, a gente tá aqui com a meta de bater mil membros aqui no canal, pra isso você precisa acessar o primeiro link da descrição, e por apenas R$4,99 você consegue fazer o processo, tá? Isso aí ajuda demais a gente aqui no canal, muito obrigado ao comentário da Maria José e da Josie Mansuro, beleza, e da Valéria também, tá bom? A gente vai tentando ler nos próximos vídeos com mais tempo, até lá!